Olá, meus caros amigos, como estamos? Ai, faz muito tempo, né? Faz um tempinho, cadê? Calma, calma, gente. Deu. Vamos dar um pouco de miraculos aqui pra esse cenário, né? Eu estive bem off nesse meio tempo, só postando shorts, por motivos de... Eu estou de mudança, né? Eu estava. Enfim, o negócio é, eu estou em uma nova casa, então, venha adeus aos cenários antigos. E agora eu tô tentando aqui me ajustar em um cenário melhor, né? Porque agora, no caso, eu tô vendo o quê? Minha porta, meu colchão e um dos nichos de livro que eu tenho aqui. Eu acho que o que tá aparecendo aqui é o de... Game of Thrones. Game of Thrones, né? Eu estava sumida, sim. Aconteceu muita coisa no mundo de miraculos enquanto isso? Não. Vazaram storyboards. Todo mundo sabe que a droga da ceia do... Do serviço de miraculos era miraculos 123, né? Mico, mico, né? Feio. E daí vocês tinham o quê? Mano, vamos melhorar essa ceia, né? Todo mundo tá nos hackeando, todo mundo vai liberar antes, assim, não dá? Uma ceia é muito melhor, né? Miraculos. Um, dois, três, quatro. Aê! Vazaram os storyboards aí, só que pessoas, assim, da produção já vieram a público. Gente, não assistam. A gente quer muito chegar essa temporada pra vocês. Não fiquem vendo antes. Porque é chato, né? Tu trabalhar tanto, nem o negócio é vazado. Basicamente foi o storyboard da animação da abertura dessa próxima temporada. Não fui atrás. Eu não fui me adiantar muito, porque eu sabia que se eu fosse pesquisar sobre isso, eu acabaria vendo. E eu ia me sentir mal depois. Então agora, pra informação boa. Sexta temporada, vamos lá. Porque, se não me engano, no último vídeo, a última coisa que a gente sabia sobre essa temporada era a mudança de traço. Agora a gente já tem algumas mínimas, mas ainda assim, algumas informações a mais. Então eu serei muito feliz de compartilhar elas com vocês hoje. Esse vídeo aqui vai ser um mix de um outro vídeo que eu já tinha gravado sobre o especial de Londres, só que eu achei que ele ficou um vídeo muito curto. Então eu disse, mano, eu vou esperar sair mais coisa. Que daí, quando tiver um pouquinho mais de informação, eu vou deixar esse vídeo um pouco maior. Porque eu acho muito, muito feio eu voltar com um vídeo de cinco minutos. Vamos respeitar aqui também, né? Vamos respeitar! Mas enfim, foi divulgado que sim, essa temporada ainda vem esse ano. Pergunta, Luana, que final do ano? Eu não sei! Final do ano, vai ser 31 de dezembro, às 23h99. Sai esse ano ainda, e é o que vai nos consolar por enquanto. Eu já tinha divulgado que esse é no último trimestre do ano. A gente só não esperava que... Enfim. Enfim, teve o Miraculous Day, é claro. Lembra o ano passado, quando eu tava lá. Inclusive, muito obrigada, viu, Globo? Jamais esquecerei, até porque essa aqui é a minha mochila da faculdade. Gente, eu levo pro hospital isso aqui todo dia, tá bom? Faço sucesso com as crianças. Eu já fiz esse ano, a gente teve alguns spoilers. Tinha umas ceninhas aí que eles decidiram ler, comentar também sobre alguns fatos que iam acontecer. Mas nada que desse muito a trama, sabe? Só alguns detalhes que eu acho que, inclusive, foram bem legais de serem trazidos à tona. Mas enfim, eu vou deixar então aí a cena que eles leram, tá bom? Que inclusive vai falar sobre a Mayla. Nada! Não sabemos nada! Também não sabíamos nada sobre o Monark, e ainda assim ele foi derrotado. Isso não é verdade! Nós sabíamos várias coisas sobre o Monark! Basicamente, nessa cena, então, a gente vai ver a Marinette tentando descobrir, né? Saber mais sobre esse novo vilão agora que está sobre Paris. A gente sabe que é a Layla, mas enfim, ela não sabe. Gente, sim! Na temporada 5, eu ouvi o Félix falar da cara dela de Gabriel Agreste. Ele é o Monark. Ela ficou... E aí quando ela viu o Monark de face se destransformando na frente dela em Gabriel Agreste, ela ficou... Então assim, a gente não pode esperar também muitos dos nossos queridos personagens, né? A gente sabe como é que eles funcionam, então tudo no tempo deles, tudo no tempo deles. Às vezes, ela só queria adicionar um pouco mais de drama na história, né? Descobre duas vezes! A menina é... Evoluída! Nesse Miracusei também nos falaram que o Adrien, então, teria novos hobbies. Então, como ele também largou a carreira de modelo, não tem mais pais, não tem mais nada. Dito isso, ainda sobre o Adrien, também vai aparecer os avós dele. Daí você me pergunta, quais avós? Pais do Gabriel ou os avós dos aristocratas, pais das gêmeas? Não sei, eu presumo que sejam os pais das gêmeas, porque agora que o Félix vai ser um personagem recorrente, provavelmente a mãe dele e ele vão ficar em Paris. E a filha deles ou retornou das cinzas como uma fênix, ou de fato foi de bala oficialmente, né? Acho que seria interessante eles voltando assim. Não sei se é bem que estavam vivos ainda, né? Minha cabeça já tinha um... Já tinha um ídolo também, mas aparentemente não foram. O Adrien tem alguém pra cuidar dele, né? Nesse meio tempo. Enfim, esperamos então que sejam responsáveis, né? Que não vão praticar o negócio da prisão domiciliar, né? Seria bem interessante uma nova dinâmica, assim, né? E também, por último, agora foi revelado que vai ter novos estudantes no colégio. Na minha cabeça eles nem iam estar mais no colégio, mas daí eu lembrei que na realidade iam se formar no nono ano e estão indo pro ensino médio, o que faz mais sentido. Tudo se passou em menos de dois anos. Enfim, pra finalizar aqui, eu ouvi em algum lugar, não lembro onde, ouvi ali. Ai, gente, às vezes é as vozes da minha cabeça mesmo. Que iam abordar a Lucanette de novo, que trariam uma tona, o fato de que eles se relacionaram. A Arinette entre Lucca e Adrien. Deu pra ver que ela ficou ali meio sem jeito. Ela ficou nervosa. Ficou nervosa. Talvez traga uma tona pra um possível interesse amoroso do Lucca. Talvez, né? Deixa o coitado ser feliz. Puta que parisadinha. Eu acho que é o único motivo pra eles trazer isso de volta. Porque, gente, já deram um ponto final nisso, entendeu? E eles ficaram amigos, e daí eu chorei horrores de novo. Então, agora, tipo, para de mexer na minha ferida. Fazer isso comigo, parece que vai entrar na sua casa. De um tapa da sua avó. Para com isso. Para com isso. Gente, deem paz pra esse menino, tá bom? Parem de mexer em um tapa sem serviço pra ele. Porque esse tapa com o sem serviço pra mim. Eu tô com tanto medo do novo traço. Eu tô com tanto medo do novo traço. Eu de boa acordando no meio da noite. Daí eu viro pra ele pegar uma água e... Ai, o novo traço é de brilhado. Olá, meus caros amigos. Já é o terceiro cenário. Não para de sair coisa. Eu já falo, nossa, Miraculous tá num negócio que não sai coisa nunca. E daí sai tudo de uma... No meio da bufuca toda lançaram sinopse de sexta temporada. E também do especial de Londres. Já que estamos falando de um pouco de tudo aqui, vamos já meter essa, né? Eu também queria dizer que errei. Errei, eu cantei. Cantinho da vergonha. Eu acabei vendo os storyboards vazados. Aconteceu. Acabou que é assim que a gente tem Miraculous Season 6. Bilingue, né, gata? Bilingue. Bilingue. Apareceu storyboard, daí... Já tava ali, daí eu vi. Gostaria de dizer que eu gostei do que vi, tá? Se for verdade, gostei do que vi. Eu falei anteriormente agora há pouco. O povo lá que fez storyboard falou que é verdade, basicamente. Ai, mas ele não confirmou. Confirmou pra mim. Já confirmou. Mais protagonismo pro Adrian. Nossa, por que eu falei isso? Como uma vilã... Mas é verdade. Mais protagonismo pro Adrian. Amém? Thomas Astro, que inclusive deu a entender que vai ter mais protagonismo pro Adrian também. Ai, mas ele não confirmou. Pra mim, confirmou. Pra mim, já confirmar. Ai, o que ele escreveu? Confirmou, confirmou. Vai ter, ó, 26 episódios. 25 só sobre o Adrian. Foi isso que o Adrian liga. Eu queria dizer que vazaram, mais uma vez, o mesmo trailer. Só que dessa vez, isso foi lançado numa convenção real. Deixa os portais aqui. Um beijo pra vocês. Então, parece que é meio que real esse traço. E eu não sei como conviver com isso, porque a gente só tava meio que na fé. Não, tá finalizado. É uma gravação, assim... Pegou torto. Nada a ver. Isso é uma foto. Uma foto bem, bem... Sem tremer, tá bom? Bem estática. Óbvio, uma foto, né? Bem nítida. Era isso que eu queria falar. E eu não sei lidar com esse Adrian. Gente, eles têm 12 anos. Tô vendo isso aqui. Olha esse negócio. Eu tô olhando pro nada agora, que é uma estuizofrênica, tá? Vocês tão vendo o que eu tô vendo aqui? Na minha mente. Eu pensei que tem 15, 16 anos. Ele tem 10. Inclusive, o Thomas Astor, que foi ao seu Twitter também, se revoltar contra isso, disse... Vocês nem viram a temporada ainda. Eu sei disso, né? Porque um, Twitter morreu. Dois... Ahn... Thomas Astor, que me bloqueou. Foco! Foco! Sinopse! Que saiu, por isso que eu tô gravando esse vídeo. Ah, ó aqui, ó. Sinopse, sexta temporada. Após o desaparecimento de Rock Moth, um novo ciclo começa. Ponto final. Ladybug e Cat Noir devem enfrentar um novo inimigo misterioso, perturbador, esquivo e, no entanto, próximo deles. Quem é? Ô, rolê-se! Não vou editar meu rolê-se. É a Laila, tá? Pra quem não tá ligado, pra quem caiu de paraquê desse vídeo, muito prazer, sou a Lua. Ponto final. Muito perto, mas eles não sabem disso. Marinette e Adrian também nunca estiveram tão próximos. Reticências, ponto exclamação. É assim que eu leio, ponto exclamação. Mas sua vida diária nem sempre é um rio longo e tranquilo, porque eles ainda têm segredos um do outro. O maior dos quais é que eles ainda não sabem que eles são Ladybug e Cat Noir. Nossa, mentira! Nossa, nem percebi. Ainda bem que você me contou. Eu não tô nem há cinco temporadas esperando. Mas, ó, tem um ainda aqui. Vocês sentiram esse ainda? Eu senti o peso desse ainda. Eu senti. Eu senti ainda. Então vem nessa. Foi isso que eu entendi. Ponto final. Numa Paris que se tornou ecologicamente exemplar, não sei por que isso é relevante. Acho que é pra dar um bom exemplo pras crianças, na realidade. Retira tudo que diz. Vamos reciclar a turma da Mônica. Vamos salvar, vamos salvar, vamos salvar. Pum, nossa, esse era rio. Os nossos heróis irão viver um ano escolar rico em emoções e revelações. Também dinheiro, porque agora o Edwin ficou com toda herança e vai bancar todo mundo. Na real não, né? Fala que os avós dele vão vir. Roubar o dinheiro dele. E é isso, tá, galera? Era isso que eu tinha que atualizar vocês. Especial de Londres. Assim que eu acabo de ler esse, vocês vão pra eu, mais arrumada, mais decente. Que gravou sobre o Especial de Londres um mês atrás. Dois. Dois. Bunnix vê as janelas do tempo desaparecerem uma a uma. O futuro está desaparecendo. O que está acontecendo? Ao mesmo tempo, o Marinette acorda em casa e descobre que alguém acabou de fazer um desejo em Paris. Puta merda. Graças aos miráculos da Joaninha e do gato. Ah, alguém assaltou eles. Furtaram. Pickpocket. Rápido. Ela deve transformar-se em Ladybug, mas percebe que já não tem os seus miráculos. Puta. A gente é family friendly. Calma, o que substitui? Queta pimbas. Felizmente. Ah, tirou a graça já, né? Bunnix vem buscá-la antes que o desejo apague tudo. Juntas. Bunnix e Marinette agora criando o bug. Temos que salvar o futuro e descobrir quem descobriu que Marinette era Ladybug. Quando e como essa pessoa conseguiu para roubar os miráculos dela. Enquanto ela dormia. Ela já descobriu isso. Lá no dia que tu dormiu. E acorda. Sobe os créditos. Marinette percebe que o miráculos da Pobleta agora tem um novo dono. Só respirar por uma pessoa. Ladybug. Agora já pode introduzir para o outro vídeo. Olá, meus caros amigos. Se você já viu, então, o vídeo da sexta temporada, a gente vai falar, então, agora do especial de Miráculos. No especial, eles optaram por não trocar o traço, nem nada do tipo. Então, será a mesma animação que a gente teve para o final da quinta temporada. Coisa boa. Vamos agora recapitular o que a gente sabe sobre o especial de Londres. Para, então, falar do teaser agora que veio a vir. Veio a vir. Bá. Bú. Quem sabe que vai ter 44 minutos. E será lançado no quarto trimestre desse ano. Ou seja, coladinho ali com a sexta temporada. Que é uma coisa muito boa que a gente já vai se animando. Vai pegando, né? O ritmo da coisa de novo. Lembra quando a gente ficava esperando vendo de madrugada? A quarta temporada vi metade só em francês. Não entendia nada. Estava lá de madrugada, 3 da manhã e eu... Uau. Acho que talvez isso tenha terminado. Enfim, sabe que o antagonista dessa trama vai ser alguém relacionado com o tempo. Essa aqui é a imagem que vazou dele. Hey! E o título é Miráculos. Uma aventura através do tempo. Viagem... Tempo, né, gente? At the edge of time. Eu ia mostrar para vocês, sabe? Que nem uma idosa. Só que, obviamente, vou voltar aqui, né? Uma imagem HD. Dá licença, né? Vamos lá. A viagem no tempo é sempre uma delícia, né? Ele é sempre muito certo. Miráculos também, né? Todas viagens no tempo deu muito certo. Enfim, vamos abrir aqui o trailer, então. A gente começa o trailer vendo o rosto de uma pessoa que parece má. Olha o sorriso de má que é essa vagab... Perdão. Tem enxigamentos aqui, né? Family family. A fisionomia me lembra um pouco a professora Bustier, mas eu duvido muito que seja ela. Até porque ela tá toda... Sabe? Gente, ela tá com a esposa dela. Ganhou filho. Vai ser prefeita. A mulher tá muito good vibes pra ser algo relacionado. Detalhe importante. Este negócio estará se passando no mesmo episódio final. Só que naquele meio time skip que a gente teve entre o desejo do Gabriel. E a gente vê como é que as coisas ficaram depois lá. Quando o Adrian tá lá dando aquela festa na piscina. Ah, meu pá, morreu! Sabe? Então, nessa vibe aí. Tanto que no próprio trailer da primeira cena que a gente vê, além dessa mulher aí. Ela aí banha aí na confusão dos dois Miraculous. Do Gato e da Joaninha. Indo buscar o Adrian Akagami do confinamento deles lá em Londres. Porque, né? A gente tem que lembrar que o Adrian ficou preso durante toda a batalha final. Ele não sabe de nada do pai dele. Ele não sabe de nada de nada. Ele não sabe de nada pra morrer. Enfim, logo em seguida então a gente vê o Adrian Akagami se abraçando. Pensando, meu Deus do céu, nossos pais são psicopatas, né? KKK, que legal! Ele já nem sabe, ó. Aqui, o velho já tá no cachorro. Logo em seguida então a gente vê a Bunnix. E essa é a mini Bunnix, não é? Mas a Bunnix adulta. E acho que não veremos mais a Bunnix adulta. Já deram o Miraculous pra Alex. Então, talvez a gente veja interações entre as duas. Mas não tem muito sentido ficar trazendo a Bunnix adulta. Agora a gente pode aproveitar a Alex no seu desenvolvimento. Como portadora fixa de um dos Miraculous mais poderosos que tem, né? Cena aí da Marinette caminhando até a Emily. Até... Não sei se a Emily voltou dos mortos. A gente não sabe ainda, com toda certeza, a gente vai descobrir nesse especial. Se aquela era a Melissa, era a Emily, enfim. Dúvidas serão sanadas nesse especial com toda certeza. Nisso então, a gente vê que tem o nosso vilão espiando, assim, tipo... Ali nessa própria cena da Marinette indo até a incubadora. Desculpa, eu achei engraçado. E a próxima cena e última também desse trailer, porque afinal é um teaser, né? Pra ser algo bem pequenininho. É do Nuru, agora numa bolha e na posse da Layla. E gente, vocês veem como esse visual desse vilão é azul. Como a Bunnix também tem como temático azul. Sempre é algo relacionado à viagem no tempo, é uma temática azul. Então eu acho que isso aqui, ó, que aconteceu naquela temporada, pode estar totalmente ligado, relacionado a um desses dois. Ou o Bunnix, ou o vilão. Acho que vai ser de grande importância pra gente aí se acostumando pra essa temporada. E o que de fato aconteceu com a Layla. O que rolou? Né? O famoso o que rolou? Tem muita gente teorizando que talvez algumas coisas mudem. Mas eu não acho que isso seja necessariamente verdade. Porque lembrando, isso acontece ali naquele meio do que a gente não viu. Todo aquele meio, aquele time skip ali, aquele espaço de tempo que a gente não viu, é o que vai rolar. Então, o que aconteceu depois ali, da Senhora Itabucia virar a perfeita, da mãe da Kagami assumir as ações do Gabriel, a Marinette distribuir fixamente todos os miráculos, eu acredito que isso se mantenha. Mas também, né, já que aquela cena da Layla é a última cena efetiva que a gente tem daqui na temporada, e eu tenho muita certeza. As minhas certezas são sempre furadas, gente, não vem comigo. Mas enfim, eu penso muito. Talvez, assim, algumas coisas mudem. O que eu odiaria. Tem gente que tá achando muito estranho, assim como eu também achei estranho. Essa cena da Marinette observando o Adrian, já que eles namoram, etc. Tem muita gente achando que vai ser meio que um reboot, começando tudo de novo, e... Ai, ai! Que medo, baixa da madeira! Enfim, muita coisa passando pela minha cabeça nesse momento. Eu espero que eles não façam cagada, né? Mas, de novo, é miraculo. Não sei muito bem o que esperar. Agora eu vou esperar, provavelmente, pelo anúncio oficial, né, do teaser. A gente já viu. Mas a gente vai fingir surpresa quando lançarem, tá bom? Bem bonitinhos. E é isso, gente. Saberemos o desejo do Gabriel, saberemos o que, de fato, acontecer depois. E vamos rezar pra essas viagens no tempo, não serem que nem as anteriores que foram, né? Flashbacks. Enfim, gente, é isso. Nos vemos assim que lançar o especial. Um beijo pra vocês, até a próxima. Tchau! Eu fui inventar, sabe? Tanta série pra eu gostar. Podia ser lá, gostar de Gossip Girl, sabe?